e salve meus queridos bem que você sujei gente seguinte eu estava aqui pela primeira vez eu acho que eu a minha dúvida era qual o conteúdo gravar não tá nem procurando para ver qual que seria o conteúdo que eu tô com dois temas aí que a gente tem que entregar para vocês primeiro era PVP né a gente mostrar como é que tá nosso arceuzão bolado aqui ele tá meio que travado desse jeito falta só isso aqui para gente fechar ele vermelho tá bem perto amanhã provavelmente ele já fica agora atualização que eu fiz para vocês é que o Charizard vai começar a ser upado agora apesar de que não tá com esse item aqui do jeito que eu quero que eu quero esse item lendário que é 50% de redução tá 40% é o suficiente não é o que eu queria mas tá bom é 40% a mais ele tá com 7.000 e cacetado ele já vai para mais de 10 já é muita coisa já vou começar a formar o Charizard mas eu só quero fazer a parte dois desse Charizard para vocês galera porque a gente fez a parte 1 né eu mostrando para vocês como que seria um Charizard boladão que esse aqui colocamos quatro movies nele vocês se recordam para quem não tem essa parte tá no vídeo um esse é o vídeo 2 no qual vou mostrar algumas opções essa esse esse essa animação que quando ele entra lá em cima é da habilidade da onde que ele tem certo ó poder ancestral ataque de pedra tem chance de bufar ele mais um em cada um dos atributos ou seja mais um em tudo isso é muito bom é a gente também tá com ar slash que é o mesmo ataque a gente usa no togekis mas não se iludam ele não dá tanto flinch igual dá no togekis eu acho muito bacana essa animaçãozinha do sol não ele não vai dar flinch igual o togekis dá porque o dele só funciona os 30% normal ele não tem serene graça serene graça 60% ele vai bater só isso aqui ó tá vendo é isso recuo às vezes sim mas é 30% não é 60 né então é mais ou menos ali talvez um a cada três ataque eu diria 30 60 90 é isso mesmo a cada três o outro ataque a gente colocou e esse é o maior dano é o nosso chama é lança chamas que é o nosso estebe e eu não sei se vocês repararam na época que eu joguei pokémon vs eu demorei um tempo para ver isso talvez vocês até perceberam vocês viram que a animação do lança chamas parece que ela foi feita para o charizard vocês já repararam esse aqui ó vou mostrar para vocês olha que loucura a lá ó ó ó ó tá vendo ela sai certinho do jeito que é da como se fosse da boca dele para acertar no adversário nos outros bichinho tem também tem mas ela não sai tão bem assim ela sai mais ou menos alguma coisa assim do rosto para atacar e tal não tem animação no caso dele aqui ó dá certinho porque se você ver o ar flash ó ele tipo meio que dá tipo um de corte com a asa tá vendo é o poder ancestral ele faz como se fosse tipo um como se ele tivesse voando um bagulho assim que veio lá para vocês verem lá galera ó tá vendo ele fica de ele esse bufo tá vendo ele fica como ele fica de frente né ele faz como se ele tivesse atacando a sensação de quem tá de frente com ele bem que abre a asa e abre a boca e vai o negocinho agora eu mostro para vocês como que é o lança chamas e ela ó ó lá ó aí ó vai mostrar saindo da boca dele galera se liga e falar viu e mostra sair depois mostra o fogo pegando eu tenho a ilusão possa ser que eu tô viajando muito que o lança tem muitas chamas que a gente utiliza nos outros bichinho eles meio que usa como base animação do charizard eu tenho isso em mente tá posso estar viajando posso mas eu tenho isso em mente e tem também dragão pulso viu e que também fica muito legal na minha opinião agora vamos lá que que eu quero mostrar para vocês galera o primeiro vídeo eu mostrei com assim anti-power mostrei como que pegava qualquer os pokémons é cinco ataque tem chance de bufar muita coisa interessante o ideal não é esse tem uma uma skill é eu diria coringa que o charizard pode usar não era dele mas combinou muito bem com ele inclusive quando saiu a mega ele ficou muito tempo ali na vantagem na vanguarda por causa dessas skill que casava muito bem com ele eu vou mostrar para vocês aqui agora deixa eu só achar aqui não nessa aqui ó esse aqui galera ó e essa skill um ataque de dois turnos o usuário reúne luz então lança um feixe embalado no segundo turno isso é um dano do tipo planta base power 120 é carregado ou seja você você conjura depois sai qualquer pokémon seria assim no charizard não na verdade no grau do também todo mundo quer equipar isso aqui né porque vamos lá agora pegar a skill e aqui ó olha o power disso galera 120 10 pp o que faz ela ser roubada é o power o que dá uma nerfada é que ela demora dois turno né certo só que se ela tiver sobre efeito do sol ela não carrega e é o que a gente vai fazer agora aprender eu vou desaprender poder ancestral infelizmente é isso é a única que eu vi aqui que pode sair sem medo de ser feliz vamos deixar raio solar agora vocês vão ver o bagulho ficar de verdade olha isso aqui galera que coisa linda ó vou usar a skill aqui para vocês ver agora beleza ó aí o solar se liga e olha isso 120 de dano power sem conjuração ele simplesmente invoca o sol e ele já cai dando do tipo planta isso aqui para pegar o mana fio qualquer outra coisa vai ser absurdo tá vai ser absurdo a base power disso é muito alta e no caso charizard ele não tem penalidade porque ele não espera para carregar e esse vai ser o move set que eu vou usar porque dependendo de quem o cara tiver se eu colocar esse aqui safe eu posso soltar um raio solar por exemplo que eu já sei que o dano que vai causar vai ser absurdo posso usar o flame também posso posso usar Dragon Pulse posso ar slash também os que mais vai dar dano vai ser esses dois eu não saberia dizer ou talvez eu saiba se o flame não tá arrancando a mesma coisa eu acho que tá porque ele tá ganhando o step né de ser Pokémon do tipo fogo e também tá ganhando o buff do sol eu acredito que lança chama tá arrancando mais mas o raio solar não deixa de dar uma cobertura porque se o cara tiver uma mana fio por exemplo inventar de colocar ela vocês têm sempre essa opção aqui ó ó e isso vai arrancar muito dano muito muito dano mesmo ele vai começar a ser farmado por agora tá assim que eu fechei esse esse arceus aqui a gente já vai farmar o charizard e aí esse aqui é o boob set que eu vou utilizar variações dele que vocês podem usar é o seguinte vocês podem usar ele é com poder ancestral que é o que eu mostrei para vocês agora em a pouco eu não acho tão interessante mas é válido contra uma volcarona então ela vai apanhar bastante mas eu realmente prefiro raio solar porque o dano é maior é a cobertura é maior também colocando poder ancestral você que ele teria vontade ele teria vantagem praticamente é contraval carona talvez no x1 mas nem assim galera sabe porquê ele tem ar slash o ar slash já é esteve para ele então ele já vai causar um dano extra de todo jeito com o ar slash a única maneira do poder ancestral aqui vamos assim ser melhor é que no caso do poder ancestral ele tem a chance de se bufar de resto não tem mais vantagem tem limitações não vamos ser ingênuos o Down e só funciona cinco turnos então você só pode desplamar isso aqui no máximo cinco vezes tem que sair entrar novamente mas acho algo pertinente a gente tá sabendo é eu poderia não é o caso não agora talvez futuramente se precisar se eu ver que compensa eu faça poderia colocar ele choice speed poderia então ele entraria daria qualquer um desses danos aqui sairia para fora e teriam speed elevada mas acho que não é necessário é porque acredito que ele vai ser mais útil no lado defensivo uma vez que os atributos dele é muito ruim com relação a speed e outras coisas olha aqui para vocês então esse é um mega shiny Charizard Y o HP inexistente o ataque tá ali mas não sabemos para que defesa também não tem é defesa especial tem razoavelmente pelo menos tá melhor que a física né speed é de 100 nesse caso é não tem como eu coloquei esse bichinho rápido igual a galera gosta de usar ele no caso é tímido né porque ele olha não é isso mesmo no caso da galera que gosta de usar ele tímido que é menos ataque físico mais speed para ter um bicho rápido eu acho loucura ele tem 100 de speed base galera eu acho que ele está ganhando da azul mario que ela tem 80 eu acho um erro galera porque ele facilmente vai ser passado por vários bichinhos vou dar exemplos tá mano se passa ele vou carona passa ele muito fácil Ziggert passa ele não é galera aí vai passar ele então vai adiantar vocês colocar time de nada eu recomendaria vocês focar em dano tá coloca ele modéstia é coloca runa de ataque a ideia é vocês entrar com ele safe né para algum bichinho que não possa ver muita coisa contra ele e vocês descarregar um raio-flame que dá bastante dano um raio-solar pulso-dragão ou a área flash a ideia seria mais ou menos essa então é isso galera essa seria a parte 2 aí do vídeo né uma atualização Zinha para vocês com raio-solar todo mundo perguntou se eu não ia colocar ou não início eu não coloquei no primeiro vídeo porque isso aqui é um skill que precisa de box precisa de box é roxa que é épica né não é todo mundo que tem eu até que tenho sobrando mas não é todo mundo que tem então eu fiz ele da primeira forma normal que é o que a gente consegue fazendo bridge que é consciente power e agora ele tá aí para ser utilizado da maneira que mais combina mas eu realmente acho que essas quatro skills dá uma cobertura legal para muita coisa ele vai ficar insano semana que vem a gente já vai tá farmando então provavelmente ele já vai entrar na guerra rapidinho e a gente vai ver se isso vai funcionar ou não mas eu acredito que vai funcionar sim tá galera mas é isso então obrigado por assistir dá like compartilha se inscreva no canal comenta embaixo você deixa eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau